Bom, vou começar bem do início aqui, tá? Primeiramente, olá a todos vocês, né? E tem um amigo meu que tava participando de uma live dele agora, ele tava querendo saber como que grava live pelo programinha do Recorte. Na verdade, o problema não tá nele quando você não tá conseguindo fazer live, é porque você tem que mudar aqui, ó. Veja bem o que eu vou fazer aqui, ó. Você vai lá no... pode ser no Chrome, né, do seu e não sei qual que você usa, mas é melhor aqui no Chrome. Aí você vai fazer o seguinte. Você tem que fazer uma mudança aqui, ó, quer ver? Você tem que ver se o teu tá pra computador, tá? Porque às vezes não tá, daí isso que não tá dando pra você gravar, ó. Tá vendo aqui, ó, vou voltar aqui, ó, você vê nesses três palitinhos aqui do canto direito da tela aqui, ó, nesses três palitinhos. Ó, você tá vendo que aqui o meu tá... site para computador, tá? Azulzinho, né? Você tem que deixar dessa forma, se esse quadradinho tiver cinza é porque não tá. Aí você deixa cinza pra computador, beleza? Vou deixar como tá aqui, né? Belezinha? Se ele não tiver cinza, você não vai conseguir gravar, beleza? Então eu vou sair daqui e vou no programinha lá, né? No caso, na verdade, eu já tô com o programinha aberto porque eu tô gravando pra você. Eu tô gravando pelo do recorde aqui, né, beleza? Aí aqui, ó, quando você abrir ele, ele fica aqui do ladinho, aí tem essas opções aqui, né? Só que daí o teu vai tá a opção a live. Aí você vai iniciar uma live, entendeu? Aí que você... deixa eu ver se eu consigo sair daqui, abrir pra começar uma live ao mesmo tempo. Vamos ver. Ó, eu vou começar por aqui. Por aqui eu nunca fiz, eu já vou ali do início, sabe? Mas vamos ver aqui, ó. Live ali. Deve ser minha internet que tá muito ruim, gente. Eu tô aqui no quarto, daí ela pode não pegar. Mas você viu aqui, né? Tem essa opção aqui, mas eu acho mais interessante a do início. É, realmente a minha internet não vai ajudar. Ah, olha que você não pode iniciar ao vivo quando tu tá... Ah, aqui não tá dando, não é por causa da minha internet, é porque eu não... Eu tô gravando aqui, entendeu? Tô gravando esse vídeo pra você, então eu não posso usar as duas opções ao mesmo tempo, entendeu? Então, veja bem, você viu aqui, ó, no cantinho esquerdo, com essa bolinha aqui, ó, que eu tô nova. Vou puxar lá pra cá, tá vendo, ó? Meu vídeo já tá em 2 minutos e 54, né? Aqui só vai ter a opção pra eu encerrar essas coisas assim. Ah, e lembrando também que nessa parte da ferramentinha aqui, você pode configurar, sabe? Ó, aqui, ó, você pode configurar. Por exemplo, quando você estiver gravando a tua live lá, você quer que fique a câmera. Aí você vai clicar aqui na câmera, quando tiver azulzinho aqui, é porque você abriu a câmera pra pegar a captura do seu rosto, de alguma coisa que você quer tá mostrando no seu live. Aí você pode tá virando a câmera pro seu rosto ou virando pro outro lado. Eu geralmente não coloco porque a minha internet é ruim, fica muito, muito lento, sabe? Aí tem essas opçãozinhas aqui, beleza? Mas a câmera é pra você tá mostrando o seu rosto, beleza? Sempre quando você estiver fazendo seu live, você vai vir aqui. Então, só lembrando, é exatamente daquela forma, não é o programinha que tá ruim. Que não tá dando certo. É lá que você tem que ir lá no... No chrome, igual eu expliquei lá. Vou voltar lá só pra dar uma... Né, uma reforçada aqui, ó. Você vem aqui, vai no chrome, vem nesses três palitinhos aqui em cima e vê se tá, ó, pra computador. Se não tiver, você não consegue gravar lá pelo chrome, tá bom? E também dá pra você fazer sua live por aqui também, ó. Por aqui, ó. Você clica aqui nesse... Deixa eu ver se você vem com esse negocinho aqui, ó. Ó, você vem bem aqui, ó. Nessa camerazinha e grava por ali. Mas eu acho super mais fácil pelo programinha aqui, por esse do recorde, tá? Ó, só lembrando, quando você abriu do recorde, essas opções que tá aqui, ó. Tá vendo essas aqui, ó. Aqui tem pra mim pausar, tem o stop e tem a configuração aqui. Só que daí não vai tá... Essa aqui vai tá pra você, sim, live. Que é pra você fazer ao vivo, né? Aí você vai na opção ao vivo, já entra direto e beleza. Você fez aquilo ali que eu falei, não tem erro, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Principalmente o meu amigo que tava lá, acho que era o Bruno, que tava na live. Que tava pedindo, tá bom? Então, pessoal, já aproveitando o vídeo aqui, desejando um Feliz Dia das Mães pra todas as mamães aí, tá? Que Deus venha abençoar a vida de cada uma. Venha dar, como diz, o pensamento certo pra tomar as... Sempre a gente tem uma decisão aí a ser tomada, que Deus abençoe, que escolha a melhor forma de cada mãe tá resolvendo o seu problema com seus filhos, né? Sempre tem, né, pessoal? Então, Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, pessoal. Agora eu só encerro no stop aqui, ó. Pum! Tchau, tchau.